Mais um Tokudok Unboxing no ar, vocês estão vendo isso? Isso aqui tudo recebi pela caixa postal e recebi nos eventos que eu fiz nessa turno do lançamento do livro do Ultraman que eu tava fazendo no Brasil e veio tanta coisa que eu falei, eu tenho que gravar um unboxing, mas vai ser um super unboxing, um mega unboxing, enfim, cara, sensacional, dá uma ligada nisso aqui, isso aqui seria a arma de Changeman, só que isso aqui foi feito artesanalmente, olha o carinho disso aqui, a perfeição, todo mundo ficou besta, isso aqui eu ganhei no evento de Campinas por um cara chamado Ricardo, vocês conseguem ver essa beleza? Olha a perfeição, Ricardo, você é o cara meu, vou guardar isso aqui com o maior carinho do universo, e o Ricardo mandou essa caixa aqui também, por isso que eu lembrei muito dele, ele falou, eu já tinha mandado coisas? Vocês devem estar se perguntando aí, bom, cadê a jaqueta vermelha? Está lavando, afinal é bom lavar as coisas que a gente usa de vez em quando, vocês acham que não, é que ela é eterna? Não, eu lavo, Eu não sei o que o Ricardo mandou, vamos ver, vamos levar um susto, tomar uma surpresa, o Ricardo fez isso em biscuit, ele está falando aqui que ele é artista, que ele fez biscuit, dá para ver que ele é um artista, só pela arma de Changeman que ele mandou, né? Para tudo, olha o que o Ricardo me mandou, meu Deus, um GyoDai, o GyoDai feito de biscuit, cara, olha isso, que coisa linda, obrigado, viu? Olha Ricardo, cara, e falando em GyoDai, esse aqui foi meu amigo Rafael Maife, que me deu, lá do Mega Power Brasil, sabe? Do Mega Hero, que bonitinho também, esse aqui cabe na palma da mão, né? O outro é maior, ó, comparar aí o tamanho dos dois, olha que beleza, sensacional, eu tenho dois GyoDais agora, falando lá no Rafael, olha o que mais que ele me deu, ele me deu o quadrinho de Power Rangers, que é o Ranger Verde ano 1, eu já li, tá? Já veio até aberto, ele me deu sem fazer nenhum lacinho, mas é uma história que está com uns desenhos maravilhosos, maravilhosos, eu gostei bastante, essa é a primeira parte, mas dá uma ligada nesses desenhos aqui, ó, coisa que de Ranger nunca teria possibilidade de fazer, né? Dá um belo quadro ou não? Obrigado, Rafa Presentes aleatórios e verdes, olha esse Amazonzinho que eu ganhei, vocês estão vendo pelo tamanho, né? Que pequenininho que é, tipo um Amazonzinho de borracha totalmente verde, que eu amei, só que vai ficar em cima do computador eternamente, isso aqui é maravilhoso Quem me deu isso? Eu não sei, porque não me deu nenhuma assinatura, eu não lembro o nome da pessoa, vocês têm que marcar, isso aqui eu ganhei no evento de São Paulo, isso eu lembro bem Ah, 5 meses e 0 também, ganhei no evento de São Paulo, quem me deu? Ah, vocês têm que pôr uma etiqueta aqui, marcar igual no Toy Story o nome aqui, eu não lembro o nome de todo mundo, assim, é muita gente E também é coisa pra ficar em cima da mesa, assim, pra ficar olhando eternamente, eu lembro que a pessoa falou assim, olha, ele não para em pé, mas vou dar um jeito de parar em pé Isso aqui foi meu querido amigo Vitor Rodrigues que me deu, ele tinha me dado, já fiz num outro unboxing, o Megazord de Dino Trovão E aí ele me deu isso aqui que é o que encaixa naquele Megazord, o Vitor Rodrigues que é o desenhista, que já fez vídeos aqui pro canal, ele tem o canal dele, enfim E o Vitor, como não é pouca porcaria, né meu querido, olha o desenho que ele me deu, isso aqui vai pro cenário, com certeza absoluta Olha que coisa maravilhosa, o Vitor é o cara, o Vitor tá lançando um artbook aí que eu tô ligado, hein, vocês vão ter a possibilidade de ver todos os trabalhos do Vitor impressos Falando em desenhinhos, eu ganhei mais desenhinhos, tem mais dois aqui, esse é do Roberto Isamo, também me deu lá no evento de São Paulo Roberto, muito legal, obrigado E esse outro aqui, que foi, se eu não me engano o nome dele é Carlos, e foi ele também que me deu essa espadinha do Power Rangers Samurai Que se eu quiser chamar de Shinkenger, eu chamo também Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Bolachinha, são cookies, que eu ganhei das meninas lá do Cereal Cookies, lá de Curitiba Isso que eu ganhei no evento de Curitiba, das meninas do Cereal Cookies, uns chuchus, todas elas, uns amores Vem o desenhinho e vem o contato, ó, se liga no contato Não comi de dó, dá muita dó de comer, é claro que eu vou comer, né, claro Daí eu tenho aqui, ó, essa raridade Vocês lembram que eu fiz um outro unboxing já? Mostrando o álbum do Jaspion, figurinha antiga do álbum do Jaspion O mesmo maluco que me deu aquilo, me deu isso Vocês lembram desse pacotinho? Que é das antigas, vai lembrar É um pacote fechado, um pacote de figurinha fechado, do primeiro álbum de Jaspion e Changeman que saiu no Brasil Tá lacrado, isso aqui, talvez eu faça um outro unboxing, abrindo isso aqui, falando um pouco mais, dando informações e lembranças sobre esse álbum Mas só pra mostrar pra vocês as coisas malucas que eu recebo O nome desse cara aqui, ele é Xará, meu, não vou esquecer nunca, é Danilo Também me deu lá no evento de São Paulo Isso aqui é um pouco estranho, porque quem me deu não sabia nem o que era Quem me deu isso aqui foi um rapaz lá em Curitiba chamado Charles Krueger O Charles Krueger, ele também me deu essa peregrinha aqui Que mostra XA, mostra Kamen Rider Ghost, mostra um pouco de Orb Uma revista cheia de imagens, muito legais Olha que bacana, vocês conseguem ver aí? Essa aqui é a capa, essa aqui é a contracapa Tem muita imagem boa nessa revista, de verdade Aqui ó, Brave Snipe Charles Krueger, o Charles Krueger depois eu descobri que ele é legenda séries Então se vocês assistem séries atualmente, lá no Toku Hero Club, se eu não me engano ele faz isso De legenda, você assiste porque ele legendou Isso aqui eu também ganhei no evento de São Paulo É um livro com Jasper Changeman, Jirai e companhia É um livro que já saiu há bastante tempo, por João Lobato Esse livro saiu em 2013 É um compilado de tudo que passou no Brasil, sobre a visão do João Lobato É um livro que pra quem gosta de Tokusatsu, que passou no Brasil, fica a dica Onde que encontra pra comprar isso aqui? Matrix Editora, facebook.com.br Matrix Editora Quem me deu esse livro? Não sei, porque a pessoa me entregou Não falou o nome, não deu o nome Você tem que assinar Quem entregou esse livro pra mim? Comenta aqui Quero saber quem é, por favor Obrigado, viu? Agora o que mais que eu tenho aqui? Uma cartinha Remetente Evandro Ele é lá de São Paulo também Ele mandou pela caixa postal essa O Evandro escreveu o seguinte, ó Meu nome é Evandro e quero saber se Flashman teve continuação Não teve, Evandro Flashman é série Super Sentai e ela termina onde termina mesmo Gostaria que falasse do anime comando do Obato Sinto muito, o anime não é comigo, cara Gostaria de ganhar o post do Jasper e Changeman do Flashman se possível Eu também gostaria muito Se alguém encontrar, manda pra mim e pro Evandro Eu nunca tive um pôster desse Eu tinha espalha do Jasper e perdi Gostaria de saber mais informações sobre o Super Sentai e Jasper Entre outros, então é só ficar de olho no canal, cara Isso eu falo sempre no canal Muito legal, olha só Ele mandou dia 27 de 6 de 2017 Obrigado, Evandro, cara Daqui eu tenho outra carta que recebi via caixa postal Priscila Camargo Olha, uma revista antiga Renshin Aqui na frente Cavaleiros, Dragon Ball, Sailor Moon Samurai X Fantomas Speed, nossa, uma galera Que legal, cara De quando que é essa revista aqui? JVC Olha só Uma matéria sobre Ultraseven Natural Kids Vocês tem essa revista em casa aí? Depois eu vou ler com todo carinho de verdade Muito legal pra ver isso Olha Coisa sobre Tokusatsu Tá vendo aí? Que legal, Priscila Cara, não tinha essa revista não Acertou na mão, hein? Valeu Valeu pelo carinho, viu Priscila? Gostei bastante Que eu não tinha essa revista aqui Não lembro dela Não lembro de ter comprado ela na época Vou ler com todo carinho, viu? Obrigadíssimo Agora tem uma caixa aqui Leonardo Alexander O Leonardo mandou uma cartinha escrito a mão Falando, contando o que ele mandou aqui na caixa pra mim Vou mostrar pra vocês que eu tô bem curioso agora, hein? Veio um boneco de massa Ele até falou Caramba, desculpa, tá faltando um braço Mas que legal Isso é muito clássico, Leonardo Tem umas arminhas também, ó E caramba, olha o que ele mandou pra mim Ranger Vermelho Aquele que vira a cabeça, né? É o que vira a cabeça Caramba, é o Jason E agora como eu já tenho o amarelo e o azul Agora eu tenho o vermelho Então me faltam só três Acertou na mosca, cara Obrigado, viu? Sensacional Amei, amei De verdade Amei Essa aqui é o Correio Judiô, viu? Olha o estado disso Ô Correio Sacanagem com o menino, hein? Quem mandou? Thiago Leonidas Lá de Recife Caramba Queria muito conhecer Recife Nunca conheci Você que é amigo de produtor de eventos em Recife E gosta de Tokusatsu Vamos pro Tokudok pra ele lá, quem sabe numa próxima, né? Ó o loco Cara, olha isso O cara me mandou o Gukai Silver O correio amassou a caixa mesmo assim dá pra... Ô Correio, que sacanagem, cara Caramba É o Gukai Silver Eu tô besta E é o Gukai Silver Gold Mod Olha isso Como lidar, senhor Leonidas? Meu, tô sem palavras De verdade, tô sem palavras Com esse tanto de coisa que chegou Não sei nem o que dizer Só senti E agora o monstro Vai sair o monstro da caixa Quem mandou isso aqui? Sabe quem mandou isso aqui? Marcelo Robocop Sabe o cosplayer? Marcelo Robocop Tem vídeo com o Marcelo Robocop aqui no canal E ele me faz uma dessa Uma surpresa dessa Cara, o que será que é isso? Marcelo, você não fez isso, cara Você não fez isso, Marcelo, cara Marcelo, cara, você é louco, cara Olha o que o Marcelo mandou pra mim Ele pegou o logo que eu fiz pro Tokudok E transformou em capacete Tô até emocionado, cara Eu não sei o que falar Travei, eu não sei o que falar Eu tô bloqueado aqui Eu não sei Eu tô muito emocionado Eu não pôs uma dessa, cara Não faça mais comigo Eu fico muito louco, cara Tô muito feliz De verdade É... Marcelo, obrigado Obrigado a todo mundo que me mandou presente É... Vou ter que parar por aqui Porque eu não vou conseguir mais conversar com vocês Tô muito emocionado de verdade Obrigado por tudo Se inscreve no canal Deixa o like se você gostou desse carinho todo E desses presentes malucos E desse novo logo agora físico Tem mais vídeos pra você assistir De unboxing Ao lado tem uma lista completa com todos E a gente se fala no próximo vídeo, gente Brigadíssimo todo mundo, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau